E um grupo de artistas locais resolveu criar um grupo de dança, mas com um olhar bem diferente, após a aprovação de um projeto de extensão do IFI Centro, aqui em Campos. Eles estreiam neste fim de semana o primeiro espetáculo e você está convidado a conferir agora tudo o que vai acontecer e como será esta nova visão sobre a dança. Bando Corpo de Dança surgiu através do projeto de pesquisa, improvisação e composição coreográfica o grupo experimental do IFI Centro. No ano passado, o projeto cultural foi aprovado e a partir daí, artistas locais da cidade resolveram então criar o grupo O Bando. Os artistas estão há um ano ensaiando e pela primeira vez vão ocupar um equipamento cultural da cidade que é o Teatro de Bolso Procópio Ferreira. Muito interessante porque esse interesse pela dança era muito grande em si, no Instituto. E com a presença da professora de dança, a professora Tatiana, a gente conseguiu formar esse grupo de corpos diferentes, fugindo desses padrões da dança, porque são muitas pessoas que queriam estar, que queriam dançar e pesquisar com a gente. Então a gente começou o processo desenvolvendo as oitações do movimento de Rudolf Laban. A gente estudou bastante essas técnicas, essa movimentação no corpo de cada um e não esse movimento que você impõe e tem que ser repetido igualzinho. A gente estudou também a partir do interesse das pessoas, de músicas que elas traziam, poesias. A gente trabalhou com essa movimentação individual e essa criação de laboratórios. Os 13 artistas no palco visam passar outras maneiras de fazer e olhar a dança. Todo o trabalho do grupo leva o público à reflexão da vida a partir da dramaturgia do corpo. O trabalho foi criado a partir de uma pesquisa de dramaturgias do corpo. Então o trabalho tem muito de cada participante. A gente foi criando as cenas a partir de laboratórios de improvisação e criação. Não temos uma técnica específica marcada dentro do trabalho, porque cada integrante tem uma especificidade de movimento. Uns têm experiência com dança, outros não. A maioria não tem. E o público pode esperar um trabalho talvez não muito comum, mas ao mesmo tempo que é muito verdadeiro. Que vem de cada participante, de cada integrante, de uma pesquisa de cada um. Todas as movimentações criadas no palco é a partir da investigação do corpo de cada artista. Assim, o público poderá refletir sobre outras concepções da dança. Todo figurino foi pensado e voltado para cores de dentro e de fora do corpo humano, ressaltando o movimento. O espetáculo de dança Dentro e Fora estreia neste fim de semana no Teatro de Bolso. Serão três dias de apresentação e a expectativa são as melhores. Que as pessoas sejam sensibilizadas e vejam, percebam estados corporais. A gente construiu uma dramaturgia toda a partir de estados do corpo. De pesquisa de movimento, porque a dança é isso, o movimento no espaço. Então não é uma história necessariamente. É uma história construída a partir de outras dramaturgias. Então não é muito um sentido interpretativo, mas a gente está acessando mais estados de sensibilidade, de outros tipos de leitura. Cada um vai poder ter a sua leitura, a sua sensação a partir disso. Então esse é o nosso intuito. Os ingressos para o espetáculo de dança Dentro e Fora já podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro de Bolso. Nos três dias, esse espetáculo vai acontecer às oito da noite. A entrada custa R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia.